Parar aí, parar aí, parar aí Parar aí, parar aí Gente, ninguém tá parando pra aquela mulher passar Já tem um tempo que ela tá ali e a gente reparou, ó Ninguém para Olha lá Ó pra lá, coitada Atravessar aqui Parar tudo agora Rapaz, eu vou dar uma de doido aqui Ó minha tia, vem minha tia Bora atravessar aqui, bora Bora lá Tem uma cara que ela tá aqui, valeu meu brother Obrigada Opa Só vitória E não vou fazer outra mesa pra senhora aqui Obrigada Amém, vem cá A senhora ganha quanto mais ou menos aqui Fazendo essas coisas aqui Eu vou É, 60, 70, 80 Quantos, quantos dias? Por semana? É 60 reais? É, tem o que a gente faz Quanto tem material? Hoje, por exemplo, aqui a senhora deve ganhar uns 15 conto a 10 É, mas só que a gente não pega o dinheiro em um mês da hora, né E a senhora faz esse dinheiro pra quê? Comida, bujão, energia A senhora mora aqui dentro, né? Não, eu moro na outra rua aqui na Bairro Como é o nome desse bairro? Alto Santo Antônio Alto Santo Antônio Povo abençoado A Baixada da Passalera Então, quer dizer que se eu te der 100 reais agora, a senhora ganha a semana Ganha? Eu agradeço Agradeço Boa tarde do trem Boa tarde do trem Boa tarde do trem Boa tarde do trem Tchau, benção Boa semana pra vocês Boa tarde do trem 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 Tchau.